O Pedro versão cabeludo, óculos de sol e um bigode farfalhudo. Fica-te muito bem. Agora o Pedro versão diabo. O Pedro versão fofinho. O Pedro versão desmontado. Acho que ele está todo desmontado. Versão Frank Einstein. O Pedro versão. Versão Q. Senhora bem arranjada, com uns brincos, com um lenço. A senhora toda despachada. O Pedro versão cool. Deus, óculos de sol. Escorregam para o nariz. Depois o Pedro versão pirata. Uau, esta é muito fixa. Depois, o Pedro versão manjinho. Nada a ver, nada a ver. Depois, o Pedro versão. Que versão é esta? Versão 10 ou 10. Depois temos a versão óculos com orelhas de repousa. E aí, tantos Pedros. Pedros, Pedros, Pedros. Tantos Pedros. Esta está boa. Pedros. Esta está boa. E Alices, temos muitas? Olha, Alices com naninhas. Tantas Alices com naninhas. Tantas naninhas e Alices. Olha, olha. Olha, vamos ver este agora. Olha, Alices com orelhinhas e Pedro também. Esta é a minha irmã. Oi, o que é que eu fiz? Olha, Alices com orelhinho. O que é que eu fiz? Esta aqui é a versão de corações? Olha, o meu coração. Olha, é portanto um porquinho. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha um porquinho. Olha um porquinho. Olha, cá vem que está estranha. Vai, vai. Vamos ver agora. Agora este. Ui, o que é isto? Uau. Acho que só dá para um. Dá para dois, não? Ah, pois dá. E este? Uau, que fixe. Ih, que giro. E este? Uau, és uma pantera? Dá para dois? Dá. Ih. Somos a pantera rosa. Porque são animais. Pareces mesmo a pantera, tu. Depois, esta é o quê? Ah, é a versão com florzinhas. Depois a versão, um cartão. Isto deve ser um cartão. Depois, a versão bebê. Ai, que bonita que está o Pedro. Uau. Olha, a versão...